Na nossa frente, dedo de Deus. Muito bem, descendo aqui a galera toda no segundo dia. Dedo de Deus. Ninguém dorme. Falou aí, galera. Falou. Aí, Alain, aqui pra você, meu irmão. É, aqui pra você. Filmes corpos. Olha o dedo. Alain, você me manda seus filmes curtos. Não, ia abrir o geral. Ai, caceta. É, eu também dei uma toquecada. Lógico acima. Aqui é o rabo do dinossauro e lá é a cabeça do dinossauro, tá vendo? A gente vai depois subir ali o elevador, contorna, sai lá e desce o vale das vezes. Tem a sensorista. Pra animar a festa. É, dá pra ir por ali e usar ali, ó. Mas eu vou meter um Highlander aqui mesmo. Por aqui é melhor? É que aqui já cai logo ali na outra pedra. Entendi. O ventaninha é aqui, já? Aqui tá bom, hein, galera. É? Se melhor, eu acho que eu vou ter aqui. E aí eu posso seguir por aqui, ó. Vai, vai. 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 E aí, vai. E aí, vai.